. 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 Olha, pega lá, se eu tô gravando, pode não tirar a foto, calma. Não tem equipamento, não tem equipamento. Calma, é coreta, coreta, coreta. Ah, pássaro. O equipamento do homem também é ruim. Assim, assim como está em minas mãos. Aqui, sim. Espera, vamos gravar. Espera, espera. Aqui como está minha mão. Você é burro, hein? Não, 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 não. Como está minha mão, como está? É assim como está minha mão. Não, não. Aí. E aqui. Aí. Oh, Andreano! Jair!